Como você e sua empresa se relacionam com o cliente? O Atitude BR veio aqui no Conarec para ajudar a responder essa pergunta. O nosso novo consumidor, principalmente os jovens, tem uma conexão com o mundo impressionantemente, exponencialmente mais intensa. Acho que é uma nova disciplina em todos os segmentos, eu acho que principalmente o mercado de consumo está aprendendo. Tinha aquela estatística que dizia que as grandes verbas de marketing, o imigrar para as mídias sociais e tudo mais. Isso está acontecendo de fato, mas eu acho que o pessoal está aprendendo. Então precisa conhecer esse consumidor, porque nesse meio, se você falar uma bobagem ou não for coerente numa ação e a próxima, você perde um monte de consumidores e não sabe nem por quê. Porque eles estão conectados e reagem a tudo que você faz e se movimenta. Então você tem que ter uma clareza, uma proposição e uma transparência muito grande. Isso que a gente está vendo, mas eu acho que todo mundo está aprendendo ainda nesse mercado. Eu acho que a visão atual de mídias sociais é muito mais intensa, não é um para um, é um para N o tempo todo. Se você falar uma bobagem eletronicamente, você copia todos os seus amigos e mata. Então na realidade, antigamente era um ambiente mais controlado, por pior que fosse. E hoje é um ambiente que pode sair de controle, porque rapidamente eles não têm nem paciência e rapidamente multiplicam a coisa ruim. Como multiplicam a coisa boa? Se você olhar as mídias sociais atuais, 70, 80% dos sites e tal são recomendações, não são propagandas nem nada. Recomendações dos amigos que vão no boca a boca eletrônico, por assim dizer, que multiplica esse efeito. Então é muito interessante aprender isso aqui. A classe C é um fato, quer dizer, você tem hoje pelas estatísticas aí 100 milhões de pessoas já que estão nessa classe. Uma classe que está crescendo, está aprendendo e tal. Acho que a primeira coisa é conhecer bem essa classe C. A nossa propaganda tradicional estava orientada muito mais para a B e hoje ela começa a conhecer. Até a maneira de você se comunicar, o vocabulário, as aspirações e tal. Então esse é um aprendizado que todos os congressos de marketing e de consumo hoje estão mostrando. Mas muito é conhecer, segmentar e atacar.